O que vocês fazem para se divertir? O que tem para se divertir aí? A gente sai daqui, a gente vai para outro lugar. Tem, tem. Não, a gente gosta de acampar, a gente vai acampar agora no verão, todo final de semana a gente sai para acampar. Aqui a gente tem nosso grupo de amigos brasileiros também, então todo final de semana tem churrasco, tem alguma festa para a gente ir. Tem cinema, restaurante, essas coisas que toda cidade nos Estados Unidos tem. Mas aqui em Oklahoma não tem nada para visitar, não é uma cidade turística, não tem praia, não tem nada assim. Já vieram para a Flórida? Não. Ela não conhece a praia. Já, na verdade Paulo, eu conheci o canal quando eu estava procurando brasileiros na Flórida, porque eu sempre quero, eu falei, eu acho que quando você vai começar a vida, talvez arrumar um lugar menor, mais barato é bom, mas depois que eu estou aqui por tanto tempo, meu sonho é mudar para a Flórida agora, quer morar em um lugar com clima bom, que não fica frio, vou para o Brasil direto, é isso que eu quero. Daí eu comecei a procurar sobre essas coisas e aí que eu conheci o canal Perguntas, por exemplo, como que eu nunca ouvi falar disso antes, eu assisti uns três no primeiro dia. Deixa eu falar, vocês vieram aqui ou não? Já, já, eu trabalhei na Disney, eu morei em Orlando em uns seis meses, uns cinco meses. Junto, junto com a Ari? Não, foi naqueles, nos quatro anos de vai e volta. Como você estava com aquela morena bonita que você me falou? Não, não, bom. Durante aquela, o tempo que a gente vinha e voltava, chegou uma hora que meu pai falou assim, ah, você tem que arrumar um jeito de você ir ganhar dinheiro lá. Aí eu fiquei sabendo que tinha como trabalhar na Disney, aí eu fiz entrevista lá em São Paulo mesmo, eles me contrataram, fui passar quase cinco meses lá na Disney. Ah, você fez aquele college program, aquele, aham. É, exatamente, é isso mesmo. Mas onde você trabalhou? O que você quer mudar lá? Aham. Onde você trabalhou? Eu trabalhei no Hollywood Studios. Você foi o quê? Foi fazer limpeza também? Que nem os brasileiros que vêm pra cá, todos fazem faxina. Não, eu trabalhei no... Putz, sabe o que é o pior de tudo, Paulo? Que eu já falava inglês, que eu já tinha falado... Ah, por isso que você não fez custódia. Então, mas a mulher me perguntou, você fala inglês, você pode fazer praticamente o que você quiser. E eu, na minha cabeça, sempre ver filminho americano, o pessoal trabalhando em restaurante, falei, ah, quero... Putz, é isso. Aí eu escolhi, de propósito, eu falei, ah, vou, bota no restaurante lá. Nossa, no primeiro dia, no primeiro dia eu já me arrependi, mas aí já era. Trabalhei no restaurante lá, do lado do, sabe o Indiana Jones lá, não sei nem se tem... Conheço, aham. Minha esposa trabalha na Disney tem 23 anos. Ah, que legal. Aí eu trabalhei lá. Então eu conheço a Flora e adoro, sempre que penso em mudar pra Flora todo dia. Minha família quer que eu mude pra Flora pra poder ficar mais perto, mais barato pra ir e voltar. A Ari não conhece praia, velho. Ela viu praia a primeira vez quando ela foi no Brasil me ver, eu morava no Rio. Nossa. Ficou que nem louca, correndo pra cima e pra baixo. Com 18 anos, primeira vez que eu vi o mar. Legal, né? É diferente, não é legal, Mari? Ou Mari não, Ari. É lindo. Lindo.